Olá, sou o Dr. David Hill com o meu bom amigo Dr. Russell Osgotharp. Russell, bem-vindo. É bom ter lá aqui. Obrigado. Gostaria de usar um tempinho para se apresentar, dizer quem é? Claro. Meu nome é Dr. Osgotharp. Podem me chamar de Dr. O. Sou pediatra em doenças infecciosas e estou feliz por estar na Doterra. Estamos felizes por tê-lo conosco e hoje vamos falar um pouco sobre a Copaíba e o CBD. Gostaria de colocar isso no contexto de quatro coisas bem específicas. E isso vai surpreendê-lo. Preço, pureza, poder de ação e depois gostaria de falar sobre novas descobertas sobre o percurso metabólico. E gostaria de relacionar tudo isso ao CBD e compará-lo com a Copaíba. Uma das coisas que sabemos sobre o CBD é que todos aparentemente estão tendo uma ótima experiência. Sabemos que existem muitas informações disponíveis e não queremos diminuí-las em nada. Então vamos ser bem específicos ao pensar nas primeiras três coisas. Preço, poder de ação e pureza. O que você acha? Hoje o mercado está inundado de CBD. Está em toda parte. Está em todos os produtos imagináveis, de rímel a guloseimas de cachorro e tudo mais. A questão é que, quando as pessoas tomam CBD para ajudá-las com problemas de saúde, as doses necessárias são tão altas que o preço dói no bolso. Bom, dói no bolso e é inacessível para a maioria das pessoas. E a pureza para mim é algo bem diferente. Vou me aprofundar um pouquinho nisso. É o cartão de visita da Doterra. É o que fazemos. É o que sabemos. E eu sei como isso é intenso. Em um setor que, como você disse, tem essa enorme gama de produtos, vemos muitas inconsistências em termos da taxa de CBD disponível. Quais são algumas diferenças que você vê? O problema do CBD é que o setor de cânhamo, de onde vem o CBD, não tem muitas regras e os produtos fabricados não são verificados quanto à pureza. E a quantidade de CBD que eles contêm pode variar bastante. Devido à dissonância que existe entre as normas federais e estaduais que regem o CBD, não é um bom momento para nós, como empresa, entrarmos nessa área. Vamos examinar o sistema endocannabinoide, os receptores CB1 e CB2. Quer que eu explique bem rápido? Bem rápido, para todo mundo entender o que é. O sistema endocannabinoide do corpo controla uma porção de coisas. Comer, dormir, esquecer, relaxar. E o tom do receptor importa. E é possível alterar o tom com substâncias químicas que o corpo produz para nós. Chamamos essas substâncias de endocannabinoides. No mundo vegetal, existem várias substâncias produzidas pelas plantas que interagem com os receptores do nosso corpo e que se chamam fitocannabinoides. O CBD é uma delas. O beta-carofileno é outra, certo? E a questão do poder de ação é. A intensidade em aumentar ou diminuir a regulação do sistema depende de como é feita a ligação com os receptores. O beta-carofileno liga-se diretamente ao sistema. Correto. E o CBD liga-se indiretamente. Isso oferece uma explicação de por que não estamos dizendo que o CBD não tem valor. É apenas uma circunstância diferente. Correto. E as quantidades presentes nos dois produtos, quando comparamos o óleo essencial de Copaíba com o CBD... São muito diferentes. São muito diferentes e realmente não os comparamos. Essa é uma das coisas que me animaram muito com relação a Copaíba. O beta-carofileno, esse fitocannabinoide de que você falou e que por si mesmo ocorre em quantidades substanciais. Realmente não há muito o que se discutir. Será que estamos obtendo dosagens eficazes associadas com eles? O poder de ação que se pode obter ao usar um produto purificado da Copaíba com beta-carofileno é bem alto. Fico muito animado com o que estamos descobrindo agora sobre o percurso metabólico. Vamos falar sobre isso, porque você já indicou que uma das diferenças que vemos ao ativar esse sistema, e estamos falando sobre receptores CB2, é que temos consequências indiretas e consequências diretas no efeito que ambos produzem na pós-apicação e que nos interessam. A ligação em nível de receptor é realmente importante, mas o que importa na célula é como você obtém o resultado final, que é alterar o DNA, as proteínas, as enzimas, as funções celulares, e a ligação direta nesses receptores tem efeitos que levam os mecanismos celulares a mudarem certos resultados dentro do corpo. Outra coisa que gostei com relação ao Copaíba como produto de um óleo essencial é a diversidade que vemos. Ele não contém só fitocannabinoide, não é só beta-carofileno. Temos muitas outras substâncias, e isso nos proporciona alguma diversidade. E, diferentemente do CBD, quando vemos a Copaíba como óleo essencial, temos potencial para outros benefícios que podem estar fora do sistema endocannabinoide. Quando falamos sobre Copaíba, e não estamos falando só de beta-carofileno, Existem muitas moléculas nos óleos essenciais, muitas das quais tem química vegetal por trás. Sabemos, então, que haverá outros efeitos que não só os do sistema endocannabinoide. O beta-carofileno, porém, é um dos principais componentes. E essa é uma das coisas de que gostamos. Temos muita confiança de ter poder de ação. Sabemos que temos pureza e sabemos que ela é direcionada ao sistema endocannabinoide. Já vi um frasco de CBD, às vezes, ser vendido por centenas de dólares. Com certeza. E a quantidade que eu precisaria consumir, com base em nossa conversa, é exponencialmente mais alta do que veríamos com algo como a Copaíba, que tem química de nível mais alto e não custa centenas de dólares por frasco. E também sabemos e examinamos as pesquisas e, por comparação, podemos ter dosagens bem pequenas e ainda produzir o benefício no efeito que buscamos. Para mim, essa é uma das coisas importantes que dão maiores benefícios com a Copaíba. E tem mais valor. Temos maior eficácia e um valor muito maior. Volto a falar sobre aqueles quatro P's. Acho que são alicerce do que a Doterra faz. Pureza e preço são extremamente importantes quando falamos de um produto como esse. Acho que a Copaíba vai se definir muito bem no mercado com o tempo.